Temos aqui a Hélida Regis, ela é da rádio Boas Novas de Recife. Alô, Hélida, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, recebemos a informação que o senhor estará aqui em Pernambuco hoje para a noite da doação dos equipamentos do programa Computador nas Nuvens. Qual o objetivo desse programa, ministro? Olha, eu estarei hoje em Pernambuco, depois vou visitar o portal, o Porto Digital, vou visitar a Universidade Federal, vamos ter um ato aí no Palácio com o governador Eduardo Campos, que tem feito um trabalho muito importante nessa área de levar tecnologia de informação para as escolas, de buscar inclusão digital, de dar oportunidade para que os jovens da escola pública também tenham acesso a esse mundo da computação, da internet, onde você tem informações cada vez mais estratégicas para o desenvolvimento das pessoas, em todas as áreas, na saúde, na economia, na medicina, e sobretudo também para a educação. E esses equipamentos, é um grande data center para a gente desenvolver uma das áreas de fronteira, que é a chamada computação em nuvem. Ou seja, em vez de você ter a memória no seu computador e os programas no seu computador, isso fica no computador central e você simplesmente acessa. Com isso você barateia muitos equipamentos e você pode dar suporte à produção de muito mais informação. Por exemplo, no MEC, nós precisamos de uma computação em nuvem para dar suporte às escolas públicas, às redes estaduais, municipais, ao ensino infantil, médio, ao ensino fundamental, ao ensino básico, ao ensino universitário. Então, a nossa ideia é que esses equipamentos fiquem aí em Recife. Por que no Nordeste e por que em Recife? No Nordeste, porque o Nordeste tem 27% da população do Brasil e só tem 13% do PIB brasileiro. Então, nós precisamos desconcentrar a renda e o conhecimento. A melhor forma de diminuir as desigualdades no Brasil é distribuir a educação e cultura, distribuir tecnologia. Por que em Recife? Porque o melhor centro de tecnologia da informação, a melhor faculdade na área de computação, é a Universidade Federal de Pernambuco. Então, esse centro vai ficar aí e nós vamos agora fazer um acordo para que ele desenvolva essa fronteira da tecnologia de informação, porque computação em nuvem é uma área totalmente nova que está chegando, para dar suporte à rede educacional brasileira. Nós temos um outro instrumento que é a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa. A gente distribui fibra ótica no Brasil inteiro para apoiar as universidades, os centros de pesquisa, os nossos hospitais. Então, eu fico muito feliz de poder e hoje quero também prestar uma homenagem ao ex-ministro Sérgio Rezende, que deixou um trabalho muito bem feito no nosso ministério. E estaremos juntos aí hoje no Palácio com o governador Eduardo Campos. Como a sua rádio é a Rádio Boas Novas, você está trazendo uma boa nova para o estado de Pernambuco.